Hoje eu vou aprender o óleo Tá na hora de eu mandar na pirengi Tá na hora de eu mandar na pirengi Os obstáculos sempre são difíceis Quando maior o obstáculo é porque vale a pena Eu aprendi o óleo Eu aprendi o óleo Vou ligar pra minha mãe Alô, mãe Ô mãe Aprendi o óleo É, aprendi Na pista, aprendi Aprendi o óleo Eu tô muito feliz, daqui a pouco eu tô em casa Eu aprendi o óleo Eu aprendi o óleo Eu aprendi o óleo Eu aprendi o óleo